No vídeo de hoje, vamos conhecer as tatuagens Yakuza, história e seu significado. Bem-vindo ao canal Cris Tatua, sempre um vídeo novo com o tema tatuagem. Inscreva-se em nosso canal, já deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Também conhecido como Gokudo, os Yakuza possuem este nome por conta de um jogo japonês chamado Oixo. Cabo é em que a combinação de três cartas, representada pelas siglas Yakuza, formou uma jogada fatal ao adversário. Os pactos entre os membros da Yakuza envolviam algumas obrigações. Entre elas, não era permitido esconder dinheiro dos companheiros. Também era proibido o envolvimento pessoal com narcóticos. Não violar a mulher e os filhos de outro membro, não desobedecer as ordens superiores e nunca procurar leis ou policiais eram outras regras impostas. A sociedade sempre trabalhou apenas com homens entre os integrantes. Entre as punições para quem não cumpria as obrigações, estava o corte dos dedos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tatuagens na tradição japonesa A aplicação de tatuagens também diz muito sobre a história do Japão. Entre os anos 1603 e 1868, os policiais costumavam aderir a uma prática chamada de bokei, que consiste em marcar os criminosos assim que eles são liberados. Desta forma, a pessoa era facilmente identificada publicamente e o regresso ao mercado de trabalho era mais difícil. A tatuagem Yakuza também se destaca com o protesto diante deste antigo procedimento. O simbolismo da cultura, da religião e da arte estão constantemente presentes em relação às tatuagens Yakuza. Porém, tatuar o corpo inteiro é uma prática altamente ligada apenas a este grupo. Antigamente, a presença de tatuagem nos membros Yakuza era uma prática obrigatória. Hoje, esta prática não é tão usual. Muitos integrantes evitam fazer qualquer marcação para que possam circular com mais liberdade, sem serem descobertos. Mesmo com o crescimento do mercado de tatuagens, o que agregou pessoas que não participam de nenhuma organização, a presença da tatuagem ainda marca um rito de passagem dentro da cultura. Significados das tatuagens Yakuza Com o corpo totalmente ou quase que na totalidade coberto por tatuagens, os Yakuza ainda possuem esta característica marcante e passam por um processo de anos para que esses desenhos sejam finalizados. Em muitos casos, os processos antigos ainda são mantidos, ignorando as práticas tecnológicas do mercado de tatuagens. O método utilizado ao longo dos séculos é o Irizumi, inserção de tinta, entalhar ou gravar com as mãos, traduzindo para a língua portuguesa. Na ponta de uma vara de bambu é amarrada uma agulha, que faz aplicação de tinta diretamente na pele. Este processo se destaca por ser doloroso e precisa de muito mais tempo para a finalização. As tatuagens Yakuza também possuíam significados mais práticos, como designação de clãs, posição hierárquica, grupos, famílias e força representada. Alguns outros desenhos podem representar tótens de proteção ou até representar um estágio de vida de quem a desenhou. A cultura japonesa reserva histórias e significados fascinantes, sempre ricos em tradição. Dragão Visto como bem feitores e protetores da população, os dragões possuem uma representatividade forte no Japão. Dentro das tatuagens Yakuza, o símbolo representava força, sabedoria e bravura de quem ostenta, também como fortes referências, a sabedoria e a experiência. De acordo com a cor, os dragões ganhavam outros sentidos. O verde, por exemplo, tem ligação com a natureza. Os azuis apresentam gentileza, indulgência e benevolência. Um dos destaques é o dragão dourado, que significam não somente a riqueza, como valores e diversas outras virtudes. Os amarelos são ligados ao companheirismo e amizade. A cultura japonesa também agrega diversas variantes, como as titulações. Existe o Suihiu, conhecido como o rei dos dragões, que simboliza ainda mais força. Carpa Representando fortura e ótima sorte, essa espécie de peixe é absolutamente comum entre as tatuagens Yakuza. Também indica que alguém conseguiu superar momentos complicados, representando perseverança e persistência. Uma variação deste símbolo é a carpa vermelha, que representa o amor em qualquer modalidade com extrema força. São compreendidas como forte laço fraterno entre o membro e a Yakuza. As carpas azuis remetem à fertilidade e à reprodução. Cobra São considerados símbolos contra doenças e má sorte. Entre diversos significados, também aparece a encarnação de um poder regenerativo e sinal de boa saúde. Entre os Yakuza, possuem essa finalidade de proteção ao membro e à luta contra os imprevistos. Falando sobre o folclore japonês, as cobras também estão associadas aos poderes da natureza, profecias e sabedoria. Costumam ser diretamente ligadas aos pensadores e filósofos. Tigre Constantemente presente na cultura japonesa, o tigre aparece entre as tatuagens Yakuza como um símbolo de proteção. Ele combate doenças, má sorte e presença de demônios. Representando o outono no folclore do país, este animal é símbolo de controle em relação ao vento, considerando um dos quatro animais elementais. A imagem também está diretamente ligada à força, coragem e persistência. Samurai Representam o caminho do guerreiro. É conhecido no país como o Código Bushido. É um estatuto que destaca conceitos vitais, como lealdade, honra, ações apropriadas, coragem, persistência e consciência. Assim como os samurais, os Yakuza também se consideram protetores das tradições milenares japonesas, mesmo que os dois grupos tenham tido problemas ao longo do século XVIII e XIX. Porém, os clãs já chegaram a atuar juntos, o que fez com que o símbolo dos guerreiros de espada fosse incorporado ao repertório Yakuza. Máscaras Oni São os símbolos dos castigos e dos códigos comportamentais. Na cultura japonesa, Oni é uma criatura justiceira que pune os maldosos. Com pele vermelha ou azul, costumam ser aterrorizantes. Podem causar doenças, insanidade e morte. Famintos por carne humana, estas criaturas são extremamente desagradáveis e espertas. O símbolo está presente nas tatuagens Yakuza por apresentar o caos entre a sociedade e a reencarnação das figuras perversas. Crânios Possui como principal mensagem o respeito aos antepassados, o destaque ao ciclo da vida e a inevitável chegada de mudança. A morte é um dos temas destacados por Yakuza, que exaltam como parte da vida. Por isso, é comum encontrar um crânio entre os desenhos aplicados por quem preencheu todo o corpo, como apontava a tradição da gangue. Fênix A história desse pássaro místico é amplamente conhecida. Consumida pelo fogo, ele consegue o renascimento a partir das próprias cinzas. Dentro das tatuagens Yakuza, a fênix representa o triunfo, a capacidade do renascimento e a presença do fogo. Por isso, é extremamente comum entre os japoneses do clã que parte dentro da ideia renascer dentro da organização. Outros símbolos mais comuns As tatuagens Yakuza agregam outros elementos interessantes para quem se interessa pela cultura japonesa. A presença da água é uma delas. Ela representa mudança, adaptação e vida. Já a tatuagem de cabeça cortada, também conhecida como Namakubi, traz conceitos como coragem, medo e estranhamente respeito por um inimigo. Outro símbolo constantemente utilizado pelos Yakuza é o Fudog, também conhecido como Leão de Buda. Este símbolo oferece proteção contra o perigo e a maldade. Simbolizando a própria vida em si, aparecem as flores de cerejeira. Este símbolo é muito forte em todo o Japão. Inscreva-se em nosso canal, já deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Inscreva-se em nosso canal.